Curso de VBA, módulo 3. Como trabalhar no Excel com planilhas multi-usuárias. Tema de hoje, editando listbox com registros do banco de dados e realizando busca de CEP para atualização de registro. Adaptação de código de busca de CEP em um outro objeto. Aula de número 30. Então observe, vou chamar o nosso formulário, vou estar na minha guia pesquisar e vou estar informando aqui um registro qualquer. Então observe, informei aqui o EXC, vou clicar em pesquisar e eu vou estar pesquisando fornecedores com essas iniciais. Então lembre-se que a nossa busca faz uma pesquisa por busca por parte do nome. Então observe aí, me retornou dois registros, o Gletx Excel e o Excel VBA. Observe que um dos dois eu deixei aqui apagados, as informações só para que a gente entenda a estrutura. Nesse momento, se eu vim aqui digitar alguma coisa, observe, se eu vim aqui digitar, por exemplo, 60331. Traço 300, pois ainda não ativei o evento Keypress desse CEP, observe que nada acontece. Beleza? Ou seja, até o momento ele não faz uma nova busca para atualização de CEP. Então, por exemplo, vou editar esse registro aqui. Vou editar o primeiro registro, cliquei no editar, observe que nada aconteceu até o momento. Se eu vim aqui nesse outro registro e clicar no editar, também nada aconteceu, porque simplesmente as informações foram para os campos, porém, eu não dei foco em nenhum objeto. Imaginando que o meu usuário venha e altere, por exemplo, um número aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, 320 e vou sair do campo. Saí do campo, vamos ver se vai puxar as informações ou não. Observe que ainda não puxa, porque também não coloquei o evento para isso. Então, o que a gente vai estar atrapalhando? Primeiramente, vamos fazer essa edição do registro. Mas, antes de tudo, deixa eu fechar o formulário. Vamos executar aqui o mesmo, só para ver algo que ficou pendente na nossa última aula. Se eu colocar aqui, por exemplo, é xc, na realidade, não vou fazer nada por enquanto. Vou clicar no editar. Repare que vai dar um erro, uso de nu e vale. Beleza. Como eu disse para vocês, é interessante que a gente faça correções no nosso projeto. Esse é um desses, e possíveis erros, e vou clicar aqui no fim. Vou chamar novamente o formulário. Vamos ver uma outra possibilidade de erro por parte do usuário do nosso sistema. Então, vou clicar aqui, é xc, vou clicar em pesquisar. Observe que eu selecionei o registro. Se eu clicar no editar, ele vai estar editando o registro. Porém, observe que eu estou com esse registro selecionado. Beleza. Se eu clicar aqui no editar, editou o registro. Se eu clicar nesse, editou o registro. No entanto, se um desses dois campos aqui, eu não estivesse com eles editável, você sabe perfeitamente. Perdão, se eu não estivesse com um desses dois registros selecionados, você sabe perfeitamente. Deixa eu clicar aqui em pesquisar para ver uma coisa. Observe, nesse momento eu não estou com eles, os registros editáveis. Vou clicar no editar. Também vai dar um outro erro. Então, é exatamente isso que eu queria mostrar. Não foi possível obter a propriedade list, observe, a propriedade list, índice de matriz de propriedade inválida. Então, esses dois possíveis erros, também já fizemos esse ajuste no nosso formulário de cadastro de fornecedores. Então, nesse formulário de atualização também há essa necessidade. Então, vamos lá. Vou clicar aqui em fim. Vamos fazer logo esses dois ajustes. Então, eu exibi meu Project Explorer, o meu FRM principal. Então, vamos aguardar que o mesmo aqui abra a minha direita e a gente possa estar programando o mesmo. Então, eu vou fechar aqui a minha direita do Project. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é que eu vou estar fazendo? Como é o nome desse listbox, vamos reparar, o nome dele é o LST PESC. LST PESC Fornecedores. Esse é o nome do nosso listbox. Então, o que é que eu vou estar fazendo? Ao clicar no botão editar, primeiramente, antes de eu puxar as informações para as minhas colunas, para dentro dos meus objetos, eu vou fazer duas verificações. A primeira delas, vou verificar se o meu LST PESC Fornecedores.listCout, se ele é igual a zero. Ou seja, se ele está vazio. Se ele for igual a zero, então, ele não vai fazer nada. Ou seja, eu vou emitir esse zitsub. E o meu código vai parar aqui. Segunda estrutura. Vou utilizar um else if. Vou fazer uma outra estrutura. Eu vou verificar se o meu mi.lst PESC Fornecedores.listIndex, se for igual a menos um, então, também não vou fazer nada. Vou colocar um else if sub e o meu else if para fechar essa estrutura if. Ou seja, se nenhuma dessas duas condições forem verdadeiras, aí sim, ele vai estar executando o quê? Puxando os else if das minhas colunas para os meus objetos. Claro, o ideal é que eu coloque uma mensagem aqui para emitir ao meu usuário o que foi que ocorreu. Beleza? Então, vamos lá. Em esse gbox. Então, se o meu listbox estiver vazio, ou seja, a sua contagem vai estar em zero. Então, eu vou emitir ao meu usuário o quê? Vou colocar o meu envari. Nosso envari zname. Então, abre o meu parênteses. A nossa variável do sistema. O zname para retornar o nome do usuário do sistema que está utilizando o nosso arquivo. Entre parênteses e entre aspas duplas. E vou estar concatenando com a mensagem que eu quero retornar ao meu usuário. Vou dar um espaçamento para não trazer tudo junto. Favor. Vou colocar aqui. Ao invés de colocar favor, vamos formar o seguinte, ó. Você. Você não pode. Deixa eu corrigir aqui. Vamos colocar o seguinte, ó. Vou desfazer o que eu fiz aqui. Você. Não pode. Editar. Registro. Você não pode. Registrar. Você não pode. Editar. Registro. Deixa eu fechar aqui. A minha janela das propriedades. Do meu project. Você não pode. Editar. Registro. Sem antes. Realizar. Uma pesquisa. Eu só posso realizar. Uma edição de registro. Se tiver algo pesquisado lá no nosso listbox. Lembre-se disso. Então. Eu vou colocar aqui vírgula. VB. Vou utilizar o VB information. Vou colocar o símbolo de VB. Na realidade. Vou utilizar o VB. Critical. Ou seja. Vai aparecer aquele X. E vou emitir aqui. O sistema. Um título para o nosso programa. Programa. De cadastro. Coloca aqui. O título do seu programa. Pronto. Deixa eu copiar essa estrutura. Para sermos mais objetivos. Ctrl C. Ctrl V. Aqui abaixo. E colei. Então. O que acontece aqui. Se o meu listbox. Tiver zero. Ou seja. Se a sua quantidade. Seja igual a zero. Ou seja. Se ele estiver vazio. Eu não vou conseguir editar o registro. Porque obviamente. Se eu fizer isso. Clicar no editar. Vai dar um erro. Já vimos que. Vai dar aquele erro. De novo. Beleza. O segundo. Possibilidade. Eu não tenho um registro selecionado. E clico no editar. Também vai dar um erro. Ou seja. O meu list index. Vai dar igual a menos um. Se o usuário. Clicar. No meu botão editar. E não tiver nenhum registro. Selecionado. Então. Verificando. Se vai dar um menos um. Se der menos um. Eu já emito essa mensagem. Você não pode editar registro. Sem antes. Sem antes selecioná-lo. Vamos colocar aqui. Selecioná-lo. Pronto. Vamos realizar novos testes. Então vamos lá. Se eu clicar no editar. Lembre-se que já daria um erro. Se eu clicar no editar agora. Cliquei. User. Você não pode editar registro. Sem antes realizar uma pesquisa. Perfeito. Não vai dar mais aquele mesmo erro. Que ocorreu agora há pouco. Segunda possibilidade de erro. Vou colocar aqui. Por exemplo. Ex-c. Vou clicar no pesquisar. Observe que eu não tenho nenhum registro selecionado. Se eu clicar também no editar. Também daria um outro erro. Pois eu não tenho nenhum registro selecionado. Então. Se eu clicar no editar. Observe. Usem. Você não pode editar registro. Sem antes selecioná-lo. Por quê? Porque se eu não selecionar um registro. Antes de eu editar. O sistema não vai entender o que é que eu vou estar querendo editar. Então eu daria aquele erro. Do meu list index. Menos um. Então eu consegui verificar que o meu list index. Deu menos um. Pois eu não tenho nada editável. Nada selecionado. E consigo emitir essa mensagem do usuário. Se ele selecionar um registro. Aí sim. Novamente está permitido a habilitação do conteúdo. Beleza? Então agora vamos entrar na parte da busca do CEP. Lembre-se que já criei uma estrutura. Observe aqui. 60, 13, 31, 340. Já tem o evento keypress dentro desse objeto. Que quando eu coloco um traço. Ele já acrescenta para mim. Perdão. Quando eu insiro os números. Ele já acrescenta esse traço para mim. Vou dar um tab para sair do campo. E observe que ele já faz essa busca. Beleza? Então vamos adaptar esse código. A situação do meu pesquisar. Beleza? Pois obviamente o usuário pode simplesmente. Pode atualizar o CEP. Ou simplesmente lembre-se que ele pode vir aqui. Cadastrar um CEP com código 0. Caso ele não saiba o CEP. É habilitado os campos para que ele digite manualmente o endereço. E pode ser que ele venha trazer novamente o CEP de forma agora correta. E a gente possa atualizar o registro do mesmo. Beleza? Então imaginando isso. Eu preciso também de uma busca de CEP. Dentro do meu campo para atualizar o CEP. Então nesse momento. Se eu digitar aqui alguma coisa. Nada acontece. Ou seja. Permitiria que o meu usuário cadastrasse um endereço de um CEP que não pertence a ele. Então imaginando essa situação. Vamos fazer adaptações também ao nosso projeto. Então vamos lá. Vou fechar o meu form. Primeiramente. Desenvolvedor. Visual Basic. Vou clicar em Exibir. Project Explorer. Evento principal. Vou copiar só um evento aqui do Kpress. Para sermos mais objetivos do meu. Observe como é o nome desse objeto. TXT CEP fornecedor. Então vou copiar aqui o evento Kpress desse objeto. Para colarmos lá no nosso TXT PESC. Serve fornecedor. Duplo clique nele. Vou na propriedade aqui. Kpress. Então dentro do seu Kpress. Vou copiar essa estrutura. Vou dar o CTRL C. Observe que eu estou dentro do evento Kpress. E vamos localizar lá. Duplo clique no meu F1 principal. Aqui na minha aba pesquisa. Duplo clique aqui no meu objeto. Estou dentro do seu evento Changer. Observe. E vou mudar aqui do evento Changer. Vou aqui na minha caixinha. De objetos. De eventos. Perdão. E vou mudar aqui para o evento Kpress. Repare. Exatamente esse evento aqui. Então selecionei aqui o Kpress. Deixa eu pegar aqui o mesmo. Pronto. Feito isso. Vou só dar um espaçamento aqui. Para que a gente não confunda. E foquemos apenas nessa estrutura. Colei. E o que eu vou estar fazendo de diferente. Vou copiar o nome do meu objeto. Claro. E vou alterar pelo. E vou alterar o nome do objeto que eu tinha copiado. Claro. Então vou substituir isso daqui. Vou dar o CTRL V. Vou dar o CTRL V aqui também. Sobre esse objeto. E também sobre este. Então para dar uma explicação breve. Já que eu expliquei isso aqui passo a passo. Em vídeos anteriores. Lembre-se que eu estou utilizando aqui a tabela KAS. Essa tabela aqui eu estou manipulando através desse evento aqui. Dessa variável do sistema. E observe que o meu case. Que é o caso de 48 até 57. Está sendo permitido que ao digitar algo no seu teclado. Ele aceite. Lembre-se que as teclas numéricas. Lembre-se que todas as teclas do seu teclado. Contém números. Ou seja. Há uma tabela. Que toda a tecla do seu teclado. Está cadastrada com um número. Então quando você pressiona. Por exemplo. A letra A. O computador interpreta de uma outra forma. Você visualiza a letra A que você pressionou. O computador interpreta algo. De outra forma. Para ele saber que você pressionou a letra A. Quando você bota o A. É um código. Quando você bota o A minúsculo. Por exemplo. Já é um outro código. Então. De 48 a 57. Quer dizer o que? Que é aquela tabela do que? A Aces. O 48 é o número 0. O 49 o número 1. E se eu não estiver enganado. O 57 vai ser o número 9. Ou seja. Vai ser de 0 a 9. Tem a representação de 48 a 57. Beleza? Então. Eu só aceito aqui. Número de 0 a 9. Se eu digitar qualquer outra coisa. Que foge de 0 a 9. O nosso teclado aqui. Eu posso pressionar. Qualquer tecla do teclado. Porém. O meu campo lá não aceita. Beleza? Então. Só dando essa explicação breve. Lembrando que ele vai colocar um traço. A partir do meu 5º caractere. Então. Vamos lá. Se eu vir agora no meu objeto. Ah. Um detalhe também importante. Eu. Com a propriedade aqui. Mass. Legend. Eu. Defini que no máximo. O usuário pode estar até 10 caracteres. Dentro do campo. Beleza? Então. Vamos lá. Desses 10 caracteres. Um. É o traço que o sistema já insere por ele mesmo. Então. Vamos lá. 60. 331. Não vou digitar o traço. Vou digitar o 340. O tracinho já aparece lá. Para mim. Então. O meu trabalho agora. É pegar o que? Aquele evento. Que está. Dentro desse objeto aqui. O meu CEP. Que já traz para mim o CEP. E adaptar para o outro objeto. Beleza? Então. Como é que eu faço isso? Visual Basic. Exibir. O meu Project Explorer. FM principal. Cadê aquele evento do CEP? Perdão. Aquele evento do Busca do CEP. Deu. Exponir aqui meus módulos. Busca CEP. Está aqui. A rotina. Que está dentro deste módulo. Busca CEP. Então. Se eu der um duplo clique no meu Busca CEP. Também já expliquei detalhadamente. Em vídeos anteriores. Especificamente. Se eu não estiver enganado. Na aula de número 10. Então. O meu Busca CEP. Repare. É uma função. Observe. Aqui a função. É uma função. Chamada Consulta CEP. Então. Eu vou chamar essa Consulta CEP. E ele tem dois parâmetros. O valor do CEP. E o tipo do campo. Então. O valor do CEP. Nada mais é do que o CEP. Que eu fornecer. Para. Para ser buscado. E o tipo do campo. Nada mais é do que os campos. Que eu vou estar buscando. Para retornar para os meus objetos. Os campos. Quais são? Os campos lá do site. Onde tem lá o locradouro. Que seria o endereço. O bairro. O F. Que seria o estado. A cidade. Obviamente. É a cidade. Então. Isso daí. É o tipo de campo. E o valor CEP. É o CEP. Beleza? Então. Vamos lá. Se eu vir aqui. Exibir Project Explorer. FM principal. Vou dar um duplo clique aqui. Na minha aba fornecedores. Vou dar um duplo clique. Agora sim. Nesse objeto. Eu tenho toda. Uma rotina. Para o mesmo. Então. O que é que eu vou estar fazendo aqui. Vou copiar apenas um. Para que façamos. Para que podemos fazer. Passo a passo. Vou copiar este. Vamos aqui. Na minha guia pesquisa. E vou dar um duplo clique. No meu objeto. E vou mudar do seu evento. Keypress. Agora para o evento. After Update. Repare. Vou mudar aqui para o evento. After Update. Ou seja. O primeiro evento. Repare. Exatamente. Exatamente o evento. After Update. Então. Feito isso. Observe. Que eu já. Fiz isso. Está aqui o mesmo. Evento. After Update. Do meu objeto. Vou também dar. Só um espaçamento. Para que foquemos. Apenas nessa estrutura. Aqui na nossa tela. Então. Vamos lá. O que é que eu vou estar fazendo. Vou colar aquele código. Que eu acabei de copiar. E vamos alterar. Os demais. Então. Esse TXT em endereço. Fornecedor. Nada mais é do que. O objeto. Que eu estou digitando. O CEP. Beleza. Então. Ele. Está recebendo. Uma função. Chamada. Consulta CEP. Que é aquela função. Que eu acabei de mostrar. Há pouco. Vou clicar em definição. Retornei para quem. Minha função. Consulta CEP. Se eu clicar aqui. Onde está piscando. Última posição. Retornei para ele. Então. O meu TXT em endereço. O que é esse TXT em endereço. É o objeto. Que vai estar recebendo. O que? O endereço. Então. O endereço. Nada mais é do que. Que vai ser esse objeto aqui. O TXT em endereço. Fornecedor. Ou seja. Vou copiar esse nome de objeto. Duplo clique aqui. No meu objeto. Onde tem o evento. After Update. E vou estar. Substituindo por isso. Observe. Então. O meu TXT em endereço. Fornecedor. Vai receber o que? O que estiver após. O meu sinal de igualdade. Então. Estou utilizando a função. Consulta CEP. Que me pede dois parâmetros. O valor do CEP. E o tipo. De campo. Ou seja. O campo vai ser aqui. Do Creaduro. Então. Também vou. Estar substituindo isso daqui. E vou estar dando. O CTRL V. E claro. Vou alterar apenas. Esse negócio aqui. Esse nome de endereço. Para CEP. Pois esse. É o campo que vai servir. Como critério. Para todos os campos. Beleza? Pois eu vou capturar o CEP. Que eu forneço. No TXT. TPSC CEP. E vou buscar o campo. De acordo com a informação. Beleza? Então. Em outras palavras. Repara o que vai acontecer. Vou aqui em pesquisar. Vou digitar aqui o CEP. Um CEP qualquer. E vou dar um TAB. Vamos aguardar. Observe que retornou aqui. Rua Potip. Para o meu TXT. PESC CEP. Endereço. Observe que foi retornado aqui. O endereço. Ou seja. Esse daí é o locrador. Quem é o locrador? Esse locrador. Está lá no site. Volta a frisar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. O link da nossa playlist completa. Assista a nossa aula 10. Onde eu ensinei passo a passo tudo isso. Beleza? Então vamos copiar isso daqui. Vou dar o CTRL C. Vou dar o CTRL V. Vou colar aqui mais uma vez. Mais uma terceira. Uma quarta. Se eu não tiver ganado de som. Eu preciso. Para o endereço. O número. Obviamente eu não consigo retornar o número. Então. Eu preciso aqui para. O bairro. O campo bairro. Preciso para o campo cidade. E para o campo estado. Aqui são os nomes dos meus objetos. Lá no site. Alguns são diferentes. Por exemplo. O estado. Se não me falha a memória. É. O F. A cidade. Se não me falha a memória. Também é cidade. O bairro. Também é bairro. Minúsculo. Creio eu que é isso mesmo. Vamos executar. Se der algum erro. A gente faz a correção. Então. O que eu vou estar fazendo aqui. Vou digitar o CEP. Vou dar um TAB. Vamos aguardar. Observe que ele retornou. O endereço. Retornou o bairro. A cidade não retornou. E retornou. O estado. A cidade. Se não me falha a memória. Creio eu. Não é cidade. Então. Deixa eu colocar aqui. Localidade. Localidade. Por que que eu estou colocando essa informação? Volto a frisar. É a informação que está lá no site. Beleza? Então. Deixa eu ver se é localidade. Se não for. A gente faz um ajuste. Então. Novamente. 60. 331. 340. Vou dar um TAB. E agora sim. Repare que retornou. Também a cidade. Retornou para mim. O CEP. Informei esse CEP. Retornou. A rua. Que é a minha. Meu locador. O meu bairro. A minha cidade. E o meu estado. E o número. Eu tenho que trabalhar apenas de informar o número. Então. O que que vai acontecer agora aqui. Vou fechar aqui o form. Vou chamar o meu formulário novamente. Vou fazer o que? Vamos simular o registro. Vou colocar. EXC. Para trazer mais de um registro. Sei que tem dois registros. Contém essas iniciais. Se eu clicar nesse. E clicar no editar. Observe. Mesmo o campo CEP. Recebendo o CEP. Da minha coluna. Ele não. Não alterou em nada. A informação. Ou seja. Ele não processou. Um novo CEP. Porque ele recebeu. Já uma informação. Beleza. Até aí. Ok. Se eu clicar nesse outro. Que não tem informações. Observe. Que vai ficar mais claro ainda. O que eu estou querendo dizer. Cliquei. E ele não retornou o outro CEP. Porque eu não dei um foco no mesmo. Repare. Perfeito. Se o usuário vir aqui. Digitar um. Por exemplo. Ao sair do campo. Deixa eu verificar. Vou dar um tap. Ao sair do campo. Se esse CEP. Outra coisa. Quando o CEP não é encontrado. A gente pode obviamente. Colocar uma mensagem. Aqui não foi encontrado. E eu fiquei aguardando. Sem saber se o CEP tinha sido encontrado. Ou se já tinha buscado. Ou se não tinha buscado. Beleza. Então já tinha sido buscado. Porém não foi encontrado. Então acabou não emitindo mensagem alguma. Então vamos lá. Agora sim. Retornou o CEP. Então. Agora aqui. Entra um pouco de lógica de programação. A gente tem que entender. Como é que seria. Este funcionamento. Primeira coisa. Lembre-se que quando eu digito lá. Nesse outro objeto. Quando eu coloco o número zero. Repare que aqui. Estão. 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 Quando eu coloco o número zero. Ele volta. Ele. Vou sair do campo aqui. Vou dar um tab. Ele habilita os campos. Para que eu coloque. Um CEP manual. Beleza. Então. Essa mesma ideia. Também tem que ter lá. Para o nosso CEP. Ou seja. Como é o nome do meu frame aqui. Para quem não sabe. Eu estou utilizando o frame. Volta a frisar. Está aqui o frame. Propriedades. Então. Este frame aqui. Está com o nome. Seu nome padrão. Vamos pegar aqui o nome. De um outro objeto nosso. Que eu já estou utilizando. E vamos adaptar. Nesse frame. Então. Eu vou dar esse nome. Desse frame. Para. FRM. PESC. Nome. Fornecedor. Na realidade. FRM. PESC. Fornecedor. Beleza. Então. Este quadro aqui. Que é o nosso frame. Ele está com a sua propriedade visível. Perdão. Visível não. A sua propriedade visível não. A sua propriedade. Vamos verificar aqui. Se é a propriedade enable. Ou se é a propriedade lockage. Então. Deixa eu verificar aqui. A sua propriedade. Enable. Está aqui. A mesma. Está como falso. Ou seja. É isso que não está permitindo. Que eu clique dentro dos campos. Tanto é que. Se eu executar o nosso formulário. Cliquei. Observe que. Nesse momento. Eu não consigo clicar dentro dos campos. Meu curso está piscando aqui no primeiro campo. Se eu vir aqui no CEP. Digitar o zero. Nada vai acontecer. Porque eu não fiz ainda a verificação para isso. Então vamos lá. Fazer uma verificação aqui. Duplo clique aqui nesse objeto. Vamos fazer uma verificação. Se o meu. Mi.txt. Underline. Pesc. CEP fornecedor. Txt. Foi igual a zero. Vou colocar aqui entre as coisas duplas. Tem. Ou seja. Então vai fazer o que? Então. Simplesmente. Eu vou. Chamar o meu. Mi. Ponto. Frm. Pesc. Endereço. Que é aquele meu frame. Ponto. Enable. Igual a tudo. Ou seja. Eu vou. Habilitá-lo. E o que é que eu vou estar fazendo? Vou colocar um. Exit. Sub. Para parar o meu código aqui. E não processar nada. O que estiver abaixo. Beleza? E claro. Vou colocar um. Caso essa condição seja falsa. Ou seja. Lá não esteja zero. Dentro daquele campo. Ele vai executar. Vai vir para cá. E vou colocar um. End. If. Beleza? Então vou executar. E vamos lá. Se eu vir aqui. Digitar. 60. 331. 340. Vou dar um. Tab. Ele vai autocompletar para mim. Observe que os campos estão bloqueados. Se eu vir aqui. Colocar um zero. E dar um. Tab. Os campos estão liberados. Claro. O ideal é que ele limpe os campos. Para mim também. Beleza? Então. O que ele vai estar fazendo aqui. Vou pegar. Um desses objetos. Pegar esse daqui por exemplo. Vou dar o ctrl c nele. Vou colá-lo aqui. E vou colocar. Igual vazio. Porque. Vocês viram que. Quando eu coloquei o zero. Já tinha um CEP. Anterior a ele. Ele não limpa os campos. Então a ideia é que. Eu também limpe os campos. Não necessariamente. Eu já vou colocar um zero. Diretamente. Pode ser que eu edite um. Um CEP. Ele venha com as informações. Desse CEP. Eu apago o CEP. E observe que ele não apaga. Os endereços. Os campos. Após eu limpar. O campo do CEP. Beleza? Então. A ideia é que eu volte também. Eu também limpo os campos. Deixa eu colocar aqui. Entre as duas duplas. Para limpar. O meu objeto. E claro. Vamos alterar apenas. O nome dos mesmos. Então. Se não me for a memória. São quatro objetos. Que são autocompletados. Então vamos lá. É o meu TXT endereço. O TXT. O TXT PESC. Número. O TXT PESC. Bairro. O TXT PESC. Cidade. E tem um mais um. Que é o meu TXT PESC. Estado. E vou também colocar aqui. Entre aspas. Duplas. Ou seja. Se ocorrer a mesma situação. Que ocorreu agora há pouco. Vamos ver. Se eu vir aqui. Formar. 60, 13, 31, 13, 40. Dei um TAB. Autocompletor. Se eu vir aqui. Botar um zero. Ao dar um TAB. Ele também. Limpou os campos. E claro. Eu poderia também. Fazer uma verificação. Para verificar. A quantidade de caracteres. Por exemplo. Quantos caracteres tem um CEP. Por exemplo. Um CEP. 60, 331. Só aí são 5 dígitos. 340. São 8 dígitos. Beleza? Então vamos contar aqui. 60, 331. Eu tenho que contar também o traço. 340. Então tem quantos dígitos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu ainda estou permitindo um dígito. Eu tenho que agitar aquele meu MESMELANDE. Beleza? Para que o usuário não venha agitar um dígito a mais. Como eu tinha colocado uma máscara para um CEP com um ponto após os 60, por exemplo. Eu estava aceitando 10 dígitos dentro do meu campo. Então vamos só fazer um ajuste. Aqui no meu TTCEP. Vou mudar aqui para o seu evento Keypress novamente. Então aqui eu estou aceitando 10 dígitos. Está aqui o tipo de máscara. É por isso que eu estava aceitando 10 dígitos. Estava contando com esse número 1. Perdão, com esse ponto que hoje não existe mais. Então. Ao colocar esse ponto aqui o site não aceita. Então eu tenho que colocar exatamente só 60, 331, 340. Um exemplo de CEP. Beleza? Então o que eu vou estar fazendo? Duplo clique aqui no meu FM principal. Na realidade duplo clique aqui no nosso objeto. Eu também posso fazer uma outra verificação. Quando eu faço uma verificação se ele está igual a zero. Repare que ele faz tudo isso aqui para mim. Perfeito? Vamos colocar aqui um else if para ele. E vamos colocar um outro if aqui. Acima. E o que eu vou estar verificando? Vou verificar se meu mi.txt underline pesque CEP fornecedor .txt Se ele Como eu quero capturar quantos? Eu quero fazer uma contagem de caracteres desse objeto. No Excel a gente utiliza o num caractere. Aqui no VPA a gente utiliza a função len. Então eu vou colocar entre parênteses. Então essa é a expressão que eu vou estar fazendo a contagem dos caracteres. Então eu vou verificar isso daqui. Quantos caracteres eu permito que o meu usuário possa digitar? 9. Ou seja, se tiver menos do que 9, eu vou entender que o usuário digitou de forma errada o CEP. Ele não consegue digitar mais. Ele pode conseguir digitar menos. Então eu vou colocar aqui o sinal de menor. Então eu vou verificar se é menor do que 9. Se isso daí for menor que 9, então vou fazer o que? Vou limpar os campos. Deixa eu pegar esse texto daqui. Vou limpar os campos. Também imaginando que o meu usuário pode vir e acontecer dele colocar um CEP, apagar apenas um número e sair do campo. Então eu posso emitir uma mensagem dizendo para ele, que ele esqueceu de preencher o CEP por completo, pois digitou apenas 8 dígitos, por exemplo. Porém também tem que limpar os campos. O que vai que ele fez isso no registro que já estava com as informações de endereço, número de fornecedor, barra e cidade. Então vou limpar esses campos também, beleza? Então eu vou colocar aqui um mcgbox para avisar o mesmo. Vou alertá-lo. Vou colocar o envai, entre parênteses, entre aspas duplas, username. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. E concateno com a mensagem que eu vou estar emitindo e dou um espaçamento para não concatenar tudo junto. Por favor, informar um CEP válido. Fecho aspas duplas, vírgula, VB. Vou utilizar aqui o VB. Posso utilizar o crítico, vou utilizar aqui o VB Information, como posso utilizar outros VBs. Observe, ó. Vou utilizar aqui o exclamation. Vamos colocar alguns diferentes só para que você possa conhecer objetos diferentes, ó. Então eu vou colocar aqui, programa de cadastro. Esse é o título da minha mensagem. Fecho aspas duplas e vou apagar esse O que eu acabei colocando a mais, ó. Então vamos lá testar, ó. Ah, um detalhe importante. Eu tenho que colocar o exit sub para parar o meu código e não executar o que estiver abaixo, beleza? Então, exit sub. Então só recapitulando o seguinte, ó. Quando eu coloco um exit sub, tudo que estiver abaixo dele é ignorado, beleza? Então tudo que estiver abaixo dele não é processado. Então vamos lá, ó. Vou digitar. Perdão, vou executar. E vamos fazer um teste, ó. 60, 331, 340. Esse CEP é válido. Então, o lógico é que ele vai buscar o CEP. Buscou de forma correta. Supondo que o meu usuário foi lá e apagou um dígito. Saí do campo. Use em favor, informar um CEP válido. Observe que ele já apagou as informações. Lembrando que eu poderia colocar isso aí também dentro do evento já change. Ou seja, conforme ele já faça alguma ação, já apague as informações, beleza? Se eu vir aqui e colocar o zero. Observe que os campos estão bloqueados nesse momento, ó. Se eu colocar um zero. Saí do campo. Use em favor, informar um CEP válido. Beleza? Os campos continuam bloqueados. Ou seja, ó. Como eu estou permitindo que o meu usuário utilize o zero para driblar o sistema e coloque um cadastro manual de CEP. Como eu também estou fazendo uma contagem de caracteres. O zero só é um número dentro desse campo. Ele está me emitindo o quê, ó. Vou colocar de novo o zero e vou sair do campo, ó. Para que vocês entendam. User, favor, informar um CEP válido. Ou seja, ele não está processando aquela validação de verificar se o CEP é igual a zero. Beleza? Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui, ó. Se eu fizesse o inverso. Por exemplo, ó. Vamos pensar um pouco, ó. Como essa condição aqui é verdadeira, ele já executa isso daqui e ignora o que está abaixo. Devido a exceção. Se eu fizesse da seguinte forma, ó. Vamos recortar isso daqui. Vou recortar essa estrutura. Vou apagar esse else if e vou deixar como if. Por quê? Porque eu vou deixar primeiro essa estrutura. Primeiro eu vou verificar se o campo tem um zero lá, beleza? Agora aqui, vou colocar aquela estrutura que eu acabei de recortar. Vou colar. Colei. Vou acrescentar o else ao meu if. E vamos fazer um novo teste. Eu não sei se vocês entenderam. Tem tipo formatação condicional. Tem uma hierarquia. Ou seja, a hierarquia é o quê? Primeiro vai executar aquela ação que estava por primeiro. Se for verdadeira, ele ignora tudo que estiver abaixo. Então, eu estava passando por uma validação. Porém, não estava sendo validado em uma outra que era verdadeira. Ou seja, quando eu colocava o CEP, o CEP com menos de 9 dígitos dava um erro dizendo que eu esqueci de preencher um CEP válido. Ok, está certo. Porém, eu coloquei um zero. Quando eu coloco um zero, no meu caso aqui, no meu exemplo, eu quero que o zero seja validado, embora seja menos que 9 dígitos nesse campo. Porém, quando tiver um zero, eu quero que ele entenda que eu quero colocar um CEP manual, beleza? Então, vamos ver aqui a situação. Se eu colocar um zero, vou dar um tab, ele vai aceitar. Ok. Perfeita. Até que ele, ok. Ou seja, liberou os campos para que eu digite manualmente agora um CEP. Se eu vir aqui e digitar um CEP, observe, eu vou colocar apenas dois caracteres. Se eu sair do campo, ele já me disse que eu coloquei favor e formar um CEP válido. Ok, limpou os campos. Os campos aqui estão liberados porque, obviamente, eu não coloquei aquela minha máscara, perdão, o meu frame desativado novamente. Até aí, ok. Agora, se supõe, vamos fechar aqui e vamos supor uma seguinte situação. Para ver se o nosso programa está entendendo ou não. Vou aqui na minha aba pesquisar. Observe que nesse momento aqui, ó, está bloqueado os campos. Vou colocar o número 1. Vamos ver o que acontece. Vou dar um tab. Usa em favor e formar um CEP válido. Ok, beleza. Então, entenda o seguinte, ó. Mesmo colocando só um caractere, o meu sistema está interpretando agora de forma correta que ele só aceita se for o zero para que eu libero os campos. Por quê, ó? Eu estou verificando se o meu usuário digitou menos do que 9 dígitos. Porque um CEP contém 9 dígitos ao contar do traço. Beleza? Entenda a lógica. Então, se ele digitou os 9 dígitos ao contar do tracinho, ele está digitando, mesmo que o CEP não exista, que é outra verificação que a gente tem que fazer para dizer para ele. Ó, você informou um CEP inválido. Beleza? É uma outra verificação. Então, vamos lá na prática, ó. Para ficar mais claro, o que eu estou fazendo, ó. Vou dar um OK. Vou dar um OK aqui. Vamos lá. Só vou fazer o seguinte, ó. Vou voltar a nossa fórmula, perdão, a nossa função. E vou pegar aquele meu frame. Cadê o nosso frame? Deixa eu verificar aqui. Meu TST PES que serve fornecedor after updates. Aqui eu estou verificando se ele é igual a zero, se ele é igual a zero. Eu libero aquele meu frame, que está aqui, ó. Beleza? Aqui ele libera. Se eu digitar um CEP que é menor que 9, ele vai estar fazendo o que? Com o meu frame, ele vai estar... Observe que eu vou colar aquela estrutura que eu acabei de copiar. Vou dar um enter aqui. E vou colar aqui e vou colocar como falso. Ou seja, ele vai estar travando o meu campo. Para não acontecer do teste que eu fiz agora há pouco. Coloquei o zero, ele liberou. Depois coloquei outro número que tinha na ver com o zero e ele não voltou a travar. Beleza? Então, vamos lá fazer um novo teste, ó. Vai ficar mais fácil se a gente praticar aqui o que é que está acontecendo, ó. Vamos aguardar aqui que o formulário seja carregado. Agora sim. Vou colocar um zero. Vou colocar um zero. O meu formulário aceitou que os campos, ó, estão liberados para que eu coloque um endereço manual. Entendeu a lógica? Espero que tenha entendido a lógica. Se eu vim aqui e colocar um um, embora o zero e um é apenas um caractere cada um, porém, eu só verifico e aceito, embora seja menor do que nove caracteres, o número zero. Qualquer outro número que eu coloque aqui, mesmo sendo só um caractere como é o zero, ele também não vai aceitar, ó. Que é o correto. Que é exatamente o que eu quero, ó. Vou dar um tab. Mas vou informar um CEP válido, ó. Vou dar ok. Então, o meu frame lá, ó, voltou a estar travado. Ou seja, eu não consigo mais digitar um CEP manual, ó. Perfeito. Perfeito. Se eu vim aqui e colocar um CEP válido, vamos ver. Ele vai ter que carregar o CEP. Até aí tudo bem. Beleza. E se eu digitar um CEP que não exista? Vamos colocar aqui um CEP que talvez não exista. Vou botar aqui 60331. Vou botar aqui um outro número aqui que eu não sei se existe, ó. Vou dar um tab. Vamos aguardar. Ele limpou os campos. Ok. Porém, não me informou nada. Então, eu estou entendendo que não existe esse CEP. Então, como é que eu faço para informar o meu usuário que você digitou um CEP inválido? Ou esse CEP não existe? Como é que eu faço isso? Muito simples, ó. Vamos seguir a lógica. Quando eu digito um CEP, ó. Um CEP correto. Vamos ver o que acontece novamente, ó. Vou dar um tab. Ele autocompleto os meus campos. Perfeito? Então, se eu colocar aqui uma estrutura verificando se o campo endereço está preenchido ou não. Quando eu digito um CEP que não existe, ó. Observe, ó. Quando eu digito um CEP que não existe. Vou colocar aqui novamente. Vou dar um tab. Observe que ele está limpando os campos. E não informa nada. Ou seja, se eu colocar uma verificação para verificar se o meu endereço está vazio. Se o campo endereço estiver vazio, isso quer dizer o quê? Que esse CEP que eu digitei no meu campo do CEP é um CEP válido. Somente isso. A lógica é essa, ó. Beleza? Então, vamos lá. Criar essa estrutura. Então, vamos lá, ó. Vou fechar aqui o meu formulário. Desenvolvedor. Visual Basic. O mais fácil. Observe que eu estou dentro do evento After Update. O mais fácil é que eu coloque essa estrutura fora dessa estrutura que já está executando tudo isso aqui para mim, ó. Repara. Então, o que é que eu vou estar fazendo, ó. Eu vou pegar aqui o meu tst-pesc. O meu tst-pesc endereço fornecedor.texto. Eu poderia pegar o endereço, como eu poderia pegar o bairro, a cidade, o estado. Ou seja, qualquer um desses que quando eu digito o CEP lá, ele não autocompleta. Isso quer dizer que o CEP que eu digitei está errado. Perfeito? Então, eu poderia pegar qualquer um desses e verificar se eles estão vazios. Se um desses estiver vazios, é porque o endereço, o CEP que eu informei está errado. Mas eu vou pegar o endereço, tá bom? Como é que eu faço aqui, ó. If colo o meu objeto, tst-pesc endereço fornecedor.texto. Se ele for igual... Se ele for igual a quê? Se ele for igual a vazio... Então... Então, o quê? Então... MSGbox... Evive... Vou utilizar aqui o nosso evive... Abro o meu parênteses, entre aspas duplas... Username... Sempre vou utilizar aqui essa variável do sistema, ó... Username... Para deixar a nossa mensagem mais intuitiva e mais profissional a mensagem, ó... Concatenado com aspas duplas... E vou colocar, ó... CEP informado... Não foi encontrado. Não vou colocar CEP inválido, porque... Quando eu coloquei lá... Com poucos caracteres, eu já coloquei essa mensagem, beleza? Então, CEP informado... Não encontrado. Vou colocar aqui, entre aspas duplas... A minha vírgula... Para que eu possa passar para o meu bebê... Vou utilizar agora o símbolo de informação, ó... E o título da nossa mensagem... Perdão... Não tem essa aspas... Coloquei aqui... Vou apagar aqui essas aspas duplas... Agora sim... Vou entrar no T da minha mensagem... Programa... De cadastro... E fecho as minhas aspas duplas, ó... O meu endif... Para fechar a nossa estrutura... E claro, sempre vou colocar um exit sub aqui... Para que ele não venha ficar processando... Saindo essa estrutura... E suba novamente... Para pesquisar uma outra estrutura posterior, beleza? Só mesmo por garantia... Vou colocar esse exit sub. Só tem um detalhe importante... Ainda pode acontecer... Do meu usuário... Vamos pensar um pouquinho aqui, ó... Se o meu pesca-endereço fornecedor.texto... For igual a vazio... Então... Vou emitir uma mensagem para o meu usuário... Dizendo que o CEP não foi informado... E não... CEP informado... Não encontrado... Por quê? Porque ele não foi auto preenchido... Porque o CEP que eu digitei... Estava errado... Mas se o meu usuário lá... Colocar o número zero... Por exemplo... No campo... Vamos imaginar lá... Colocou o número zero... Se ele colocar o número zero... Vamos lá na prática... Exatamente para ver se vai acontecer... O que eu estou imaginando... Ou não, ó... Vou colocar... Vou fazer o que aqui, ó... Vou informar primeiramente o CEP que não exista... Vou dar um tab... Vamos lá ver o que acontece... Use... CEP informado... Observe aqui, ó... Não encontrado... Ou seja, ó... Por que ele está dizendo não encontrado? Porque esse campo aqui... O endereço, ó... Repare... O meu campo... Endereço... Observe aqui... O meu campo... Endereço... Não foi preenchido, ó... Simplesmente isso, ó... Então usei... Obviamente a lógica... E deu ok... Eu poderia utilizar o endereço... O bairro, a cidade e o estado... Poderia ter utilizado qualquer um desses... Agora vamos imaginar a seguinte situação... O ideal é que ele também limpe o campo... Para mim... Se eu colocar um zero... Vou dar um tab... Vai liberar os campos... Ok... Perfeito... Não ocorreu... Erro algum que eu pudesse imaginar aqui, beleza? Se você viu algum erro... Comenta aí... Que a gente faz os ajustes... Espero que você tenha gostado desse vídeo... Até o próximo... Valeu!